Agora a gente vai mudar para uma outra pauta e um assunto extremamente leve que diz respeito a nossa cultura, a cultura local. Hoje aqui em Teresina ocorreu o segundo fórum de cordel e repente do Piauí. Nosso repórter Emmanuel Pereira foi até lá conferir de pertinho esse encontro de cultura, de muita poesia e muita rima. O cordelista profere com entusiasmo seu trabalho em homenagem a Teresina. Em Verso e Prosa, o Oeirense expressa toda a riqueza cultural e artística da capital piauiense, onde vive há mais de quatro décadas. Para ele, fazer parte da literatura de cordel é motivo de alegria. É porque geralmente eu sou convidado para participar de eventos e a gente faz versos por momentos, para declamar no momento. E aí eu fui convidado para mostrar o cordel na escola e o tema era Teresina, para eu falar de Teresina. E ali, como sempre em todos os eventos, eu faço os versos por momentos. A poetisa declara seu amor pela arte. Ela relata que descobriu seu dom aos 14 anos de idade e se sente feliz por emocionar leitores por meio do seu trabalho. Porque para mim não é nenhuma obrigação, mas o imensurável respeito, prazer em leito, mas também em ser feliz. Com o advento das redes sociais, eu comecei a divulgar e publicar. Eu já tenho muita coisa publicada nas redes sociais e participo dos eventos culturais aqui do Estado. E estamos aí na caminhada para publicar o nosso primeiro livro. Não é fácil, na terafa é fácil, porém não é impossível. Estamos na caminhada, na luta. O Museu Dom Avelar, localizado na zona sul de Teresina, foi o palco escolhido por esses artistas para realizarem um espetáculo, onde Cordel e Repente foram os maiores protagonistas. O segundo Fórum de Cordel e Repente do Piauí reúne artistas de todo o Estado para debater políticas públicas, fomentar a valorização da arte e, principalmente, exibir o talento dos artistas piauienses. Com 33 anos de experiência, esse repentista expressou seu genuíno sentimento por praticar essa arte. Profissionalmente, a gente se sente compensado, realizado e vaidoso. A gente se sente vaidoso por todas as categorias. Todo profissional tem um pouco de vaidade quando se sente que fez a contento, que realizou seu sonho e agradou, no caso do artista, que só trabalha para agradar. A gente só trabalha no intuito de estar agradando a quem está assistindo e colaborando com a gente. Então, eu me sinto, por ser repentista, me sinto realizado. A segunda edição do Fórum buscou ouvir o clamor dos artistas e reuni-las em um documento, que deve fundamentar novas iniciativas para a valorização do Cordel e do Repente no Piauí. A proposta geral é de construção de um documento ou documentos em que fiquem explícitos as principais demandas, necessidades e urgências dos detentores do Cordel e do Repente no Estado do Piauí. Nós estamos fazendo isso macro-regionalmente porque a gente quer entender o que é que se faz em relação a Cordel e do Repente lá em Picos e quais são as demandas específicas em Teresina, quais são as demandas específicas em Parnaíba. Mas a ideia mesmo é conhecer, primeiramente conhecer quem é esse detentor, quem é esse cordelista, esse repentista e levar à Brasília, na construção do plano de salvaguarda, quais as principais demandas e potencialidades desse bem no Estado, desses bens no Estado, que são dois bens, Repente e literatura de Cordel. Nós estamos trabalhando um plano de salvaguarda. O que é isso? Um plano de salvaguarda é exatamente não deixar que essa história se vá. estar registrado num plano, as pessoas, o que elas fazem, como que elas fazem. Então isso é muito importante para a história, para as vivências, para o fortalecimento das vivências e para a cultura do nosso Estado. Nossa, o Piauí é rico com o que aqui se descobre. E desde a veste com o livro de amante, eu falei pobre.